Já sai, já sai, já sai, já sai O Davi, que coisa linda, hein Davi? Pena bola, pega a bola Pena bola, pega Davi Pai, pinta Pai, pinta Pai, pinta Pai, pinta Pai, pinta Pai, pinta Bora, Cauã, bora Bora, bora, Flie Pai, pinta O Filipe, fica aqui no jogo, Filipe Pai, pinta Pai, pinta Pai, pinta Adianta, adianta, Guilherme Adianta, adianta. Vamos, Filho, vamos, Filho! Encosta! Encosta! Vai dar em nada! Encosta! Sem brincar! Encosta! Sem brincar! Vem dali aí! O que é então, David? O que é que não está entrando lá? Isso! Vamos! Volta, volta, volta! Boa, boa, boa! Vamos! 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 Vai! 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 Aplausos Abre aca Abre Felipe Aqui Matheus Vem garoto Lateral amarelo Aplausos Toca Aplausos Certe. Lateral amarelo Tira, Vitorogo! 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 Abre o carro. 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 Vem! Vem! Tirou ele da bola, perdi o seu Vem do Marcos Vem! Vem do Marcos Vem, vem Vamos Pedro, vamos Pedro, pra cima Vem de beleza Vem! Vai Felipe Pode jogar Isso! Isso aí Vem, vem Vem! 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 Vamos Pedro! Vem! 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 . 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